Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos, que você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade, só a velocidade anda junto Só ando sozinho, e no meu caminho o tempo é cada vez maior Preciso de ajuda, por favor me cuida, que eu vivo muito só E se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer O amor que eu tive e vi pelo espelho da distância se perder Mas o amor que eu perdi eu novamente a encontrar As ruas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar As ruas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar As ruas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar As ruas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar O amor que eu tenho é a vida O amor que eu tenho é a vida O amor que eu tenho é a vida O amor que eu tenho é a vida